No vídeo de hoje nós vamos trazer aqui, querido, o pastor Lamartine Pozella, ele que assustou aí os seus seguidores pedindo oração. Pois é, o Lamartine Pozella, que é muito atuante aqui nas redes sociais, apareceu com o rosto muito abatido e ele pede oração para os seus seguidores. Vamos ver o que está acontecendo com o pastor aí, segura aí. Querido, estou passando aqui para pedir oração para vocês, eu estou com influência, atacou muito os meus pulmões, estou com um pouco de falta de ar. Ontem fiquei triste, não pude pregar na igreja, fui duas vezes ao hospital, uma pela manhã, depois de madrugada de novo. Está evoluindo bem, mas vocês sabem, né, a pessoa depois dos 60, essa gripe, essa influência é muito forte e assim a gente fica mais abatido mesmo, né. Então, por isso eu estou meio ausente aqui das mídias, não fiz mais tantas lives, mas essa semana ainda vou fazer, porque tem muito assunto importante para falar sobre as Olimpíadas, o ataque também contra os, lá em Israel, contra os trusos que matou as crianças. Mas estou passando aqui mais para pedir oração para vocês. Deus abençoe, obrigado pelas intercessões e pelo apoio. Deus abençoe, obrigado pelas intercessões e pelo apoio.